Agora eu vou te fazer uma pergunta Você vai me responder com sinceridade, né? É, eu tô respondendo tudo com sinceridade Isso que eu amo, isso que eu falo pra vocês Que ela é meu amor Os beijos técnicos São cinematográficos Ou ainda É de verdade? Rola um beijo mesmo? Pra mim não ia ter como fazer Cinematográfico não Porque eu já ia querer fazer cena de sexo mesmo Com a boca aqui já O negócio A troca de língua Olha só, pera aí É por isso que a Gloria Perez não me chama Ela sabe que eu não vou saber dividir É difícil É difícil, eu vou te explicar por quê No set, é isso aqui, né? É tudo muito É muita luz É muito... O que foi? Caiu o que? Caiu até o grosso Cadê o grosso? Cadê? Ó Bota o brocha A máscara Vai Bota o brocha Obrigado Ó o álcool em gel aqui Tirei, ó o álcool em gel Já passei É muita gente, né? É muita gente, é muita equipe, é muito tudo E às vezes E às vezes você tá ali num começo de processo Você ainda não tem muita intimidade com a pessoa Então o que que reza a cartilha de bons modos, né? Das cenas de sexo, beijo e tal É você não ser muito, não entrar muito Então a gente tenta deixar a linguinha retraída, entendeu? A gente tenta não fazer o... O lá-lá-lá O lá-lá-lá O lá-lá-lá O lá-lá-lá O lá-lá-lendo Tenta fazer um beijo mais estético Né? Um beijo que não vem aquele fio de baba Que não vem aquela língua que... Como era pra vocês a questão do tesão? Rolava? Ou era tanta pressão lá dentro que dava nem tempo de pensar nisso? Eu entrei casado, né? Então eu já fui com o fio de mão puxado Já foi focado, né? Fui focado Agora se a Jojo tivesse entrado Eu falava muito com a minha mulher Ela falava assim Vê lá, hein? Aí a gente abriu assim a matéria A Jojo Todinho vai entrar no Big 20 Eu falei, amor, se a Jojo entrar no Big 20 vai ser difícil É grande revelação, hein? Eu vi você falando Minha esposa tem muito ciúme da Jojo Eu falei, gente, eu sou tão inocente Aí eu fui lá seguir ela no Instagram Porque ficava todo mundo me mandando E você falou umas duas, três vezes Eu falei, gente, eu vou seguir ela Aí eu tô na rua, tomo ali um tapão na cara Não tá nem sabendo por quê Mas somos amigos até hoje, ela te ama Mas então, depois que vocês saírem do confinamento Quanto tempo demorou pra ter o rale-rola? Ah, o meu foi rápido, foi logo, né? E o teu, Jojo? Fala pra gente Hã? 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 Quanto tempo depois foi o rale-rola? O primeiro rale-rola, depois do confinamento Olha, isso deu um bafafá, gente Uma pessoa, né? Um jornalista Pegou uma resposta de uma pergunta que eu fiz Aí falou, ah, a Jojo falou que ficou 12 horas fazendo não sei o quê Mas eu tentei explicar que foram 12 horas que ali é carinho, aí conversa, conta coisa Porra, não sou máquina, né? Mas foi maravilhoso, né, baby? Vocês passaram a olhar o mundo de forma diferente depois do confinamento ou não mudou nada? Muda Cara, muito Nossa Pra mim foi uma surpresa total Porque eu pensei, cara, que eu ia sair com o filme queimado E, cara, eu pensei que eu ia sair recebido com tomatada E eu tive um carinho, assim, que eu nem imaginava Cara, eu surtei quando eu vi o Gabigol fazendo a dancinha do Babu Eu nem sabia o que era aquilo Eu fui ver as imagens, tinha um bandeirão com a minha cara na torcida do Flamengo, maluco Esse foi o momento confinados Então, vamos pra primeira pergunta Já deu uns beijos no famoso? Não Famoso? Não E você, Jojo? Já, já, já Mas eu não posso dar mole, não, porque a mídia cai em cima Um não, amor Vários Só quem sabe da minha vida é o porteiro Que é ele que libera Mas aí, né, a gente compra um lanche Tem todo um contexto aí da situação Respondeu, respondeu Já encontrou alguém que odeia no camarim e fez a egípcia pra não causar climão? Não, eu boto pra fora, não tem essa não O camarim é meu? É no meu camarim? Ah, tá E você, Jojo? Quando tem alguma coisa com alguém O Batata já, ele entra na frente, né Ele dá uma sondada e fala, hum, tá bom, tá azedado ali, hein Se me olhar diferente, se eu sentir uma diferença Eu já pergunto Algum problema? Quer resolver? Que a gente resolve, né O problema não é pagar a indenização, não Porque porrada ninguém tira, entendeu? É por isso que as pessoas se acham no direito de se meter na sua vida É verdade Por que você começar a botar a língua, a boca no trombone Isso aí Não vai ficar, ai, passando mal, não vai encartar, entendeu? Tem que falar mesmo Isso aí E aqui, o Pautora toda hora Vamos pra Pautora Próxima, responde ou aguenta Já teve um piriri na rua e não teve como se segurar? Então, eu já tive, mas eu desci do 700 em 1 e parei ali na Praça Seca Aqueles barzinhos ali com a tapa-barão E lá não tinha papel Peguei aquele de pastel, né Que meu fundo é caseiro Ai, meu Deus Que eu falei Quem queria ver a dupla Quebre Barraco Se ferrou porque elas responderam tudo Não tem tapa na língua E esse foi o responde ou aguenta Isso aí Qual foi o show que mais te emocionou? Eu acho que foi Samba BH, o Samba Prime 70 mil pessoas em BH Esse show me emocionou Então manda um abraço pra BH Alô, meu povo de BH, mas tem um... Eu falo, até me emociono Teve um show que você fez lá na R12 pra uma pessoa R12 Que me marcou muito, né? Que era um grande amigo seu Que ele tava endividado e você fez um show pra ele Esse show foi um grande amigo Um cara que contribuiu muito pra minha carreira Me ajudou Os primeiros pagodes As primeiras oportunidades que eu tive De subir no palco De me entender como cantor Foi o Menezes Que era o pagode do Menezes em Bangu E ele tem seu nome tatuado Ele tem meu nome tatuado Inclusive, o Menezes Ele sempre foi um cara de muito ajudar muita gente E essa dívida que ele arrumou Foi por justamente ele se envolver com evento Fazer evento, fazer... E ajudar Eu falei, cara, esse cara já fez muito por mim Eu falei, cara, eu vou fazer um show pra você E fiz, como o Belo também já fez show O Belo já me fez um show Pra eu arrecadar dinheiro Pra eu gravar um CD Então assim, a gente tem que sempre ajudar O Belo fez por mim Eu vou fazer pelo Menezes E que o Menezes possa fazer por outras pessoas também Você já passou algum perreio, algum show? Já Teve um dia que eu uso prótese, né? Eu uso... Aquele negócio que bota, que fica muito branco Lentezinha Isso, isso aí Eu uso quatro aqui Num belo dia Num camarim tinha uma maçã Eu não podia comer nada duro Aham Tava bem no começo Quando eu botei o meu O Doutor Vitor falou Jojo, nada de movimentos bruscos É, bruscos Como é que é? Eu falei, nem... Não, não pode Não pode não? Quando eu fui morder a maçã Vral Caiu A sorte que pegaram tudo direitinho Eu fiz um show igual ao Rap Você é um homem das preliminares? Ou tem um espírito coelho, de vez em quando? Ah, eu vou te falar, Jojo Eu tenho uma habilidade Eu trabalho com a coisa mais solta, sabe? Aquela coisa solta A gente que vem do subúrbio, gente Se deixar a gente falar é o problema Eu gosto de trabalhar com a língua, falando